E lá vamos nós mais uma vez. Isagi será chamado para o Real Madrid? Nagi está fadada ao fracasso? Kaiser entrará no Flow? É, mesmo com o vídeo dos spoilers no ar, a gente ainda ficou com muitas perguntas que precisam ser respondidas. Então, se aconcheguem e se preparem. Já que aqui eu vou comentar mais um pouquinho sobre o capítulo 240 de Blu Lotto. E aí minha gente, como é que vocês estão? Sim, eu sou um atrasado fudido, mas ainda assim eu lanço. Então, nem adianta me crucificar. E antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer a todas as pessoas que deixaram Laestro 7K. Porque puta merda, foi muito rápido e eu nem percebi que a gente já tinha chegado aqui. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. E como presente, eu que não tenho nenhuma experiência em criar servidor do Discord, pedi ajuda a um amigo meu e ele basicamente criou o server do canal sozinho. Então, fiquem à vontade para entrar no meu servidor do Discord, sem avacalhar, pelo amor de Deus. E se puderem dar uma força, vão no Instagram dele, porque puta merda, sem ele eu não teria nem feito porra nenhuma. Além de que é ele que grava os vídeos dos jogos aqui para o canal. E obrigado pela paciência de quem estava esperando pelo servidor há um bom tempo. Eu vou colocar o link ou na descrição ou nos comentários. Então, entrem lá que eu vou postar os spoilers assim que saírem. Também vou estar avisando quando sair vídeo novo. E quem sabe no futuro role até uns sorteios, né? Além de que a gente vai poder trocar uma ideia marota. Então, agora eu vim trazer o capítulo 240 de Blue Lock e mais algumas teorias e ideias que eu queria compartilhar para vocês. Além de óbvio, narrar o capítulo sem precisar me esconder com unhas e dentes da Kodansha, né? Já que agora as imagens lançaram e eu vou poder mostrar aqui para vocês. Isso se a Kodansha acordou bem hoje, né? Mas é isso, minha gente. Vamos que vamos para o capítulo. O capítulo 240 de Blue Lock já começa com o narrador dizendo que depois da performance espetacular do Rin, eles atropelam a Manchine City por 3 a 1. E a gente vai para a cena do Nagi no chão. Perguntando para o Rin o que caralhos impulsiona ele a continuar melhorando e consequentemente ficar mais forte. Com o Rin dizendo o que o Nagi já sabia e o motivo disso era para ultrapassar o Itoshisai e para destruir o Isagi. Com o Nagi perguntando o que caralhos ele ia fazer depois de tudo aquilo. Com o Rin largando o maior papo de nerd do planeta e perguntando o que tipo de bebê pensa na morte assim que nasce. E diz que uma vez que eles nascem, ele só tem que sobreviver. E mesmo que exista um céu ou um inferno, no futebol de sua imaginação, era ele que ditava as regras. Então, todos que ficarem diante dele com atitude meia boca iria ser mandado direto para o inferno. Com o Nagi olhando com a cara de quem só não cagou porque a bosta não estava pronta e com a cena indo para o Isagi, que dizia ter vencido diversas vezes enquanto lembrava das vezes que ele e o Kaiser fez gol. Obviamente lembrando da aposta que ele fez com o Kaiser e dizendo que havia superado tudo aquilo. Eu fiquei muito feliz vendo isso aqui, papo reto. Enfim, agora a gente mais uma vez vai para o ranking das gatinhas. E aqui eu vou adiantar esse ranking. Até porque geral já deve saber. Em vigésimo nono foi o Nanazi Brocha. Em vigésimo oitavo foi o Anima. Em vigésimo sexto ficou o Hiragi e Fukako, aquele goleiro mões de cebola. Em vigésimo quinto ficou o Nio Kazuma, aquele cara tiltado lá do sub-20. Em vigésimo quarto, o Zantetsu. Em vigésimo terceiro, o Tokimitsu, o antigo top 3 do Blue Lock. Em vigésimo segundo, o Hayate, o Pikachu lá do sub-20. Em vigésimo primeiro, o Daraimiroko. Essa aberração aqui. Brincadeira, não me cancela. Em vigésimo fica o Uraichi. Em décimo oitavo fica Ryori e Sendou. Em décimo sétimo fica Otoya. Em décimo sexto fica Karasso. Em décimo quinto fica o Gozador. Em décimo quarto fica Niko. Em décimo terceiro, o Gagamaro. Em décimo segundo, o Corona. Em décimo primeiro, a Ryu Shupei. Em nono fica Yukimi e a Irel. Em oitavo fica Aiko. Em sétimo fica Nagi. Em quinto fica Kunigami e Shigiri. Em quarto fica o Anãozinho Bachara. Em terceiro, temos o Homem que acabou de tomar o gap mecânico do Isagi. Barucho Wei. Em segundo, temos o próprio Isagi Oichi. Que cada vez que eu olho parece ficar menor de tamanho. Em primeiro, o Homem que descansa suas bolas em minha boca. E Toshirin. Que recebeu a oferta, obviamente, do PXG. Com o Isagi dizendo que, assim como sempre, ele estava mais uma vez no seu caminho. Mas, antes dele ficar puto, o narrador diz que o Kaiser foi chamado pelo Lar Real por 320 milhões de ienes. Os caras nem para tentar subir bastante a oferta da baixa de mante, hein? Puta que pariu. Com isso, o Isagi já se caga todo. Nos mostrando o Ness, indo correndo emocionado falar com o Kaiser sobre como ele estava a um passo mais perto de se tornar o melhor do mundo. Já que agora, ele iria ser o craque do Lar Real. Entretanto, o Shed Kaiser manda o Beta Ness calar a boca. E diz que não liga para os 320 milhões e nem para o Lar Real. Já que agora, ele era um lixo inferior ao Isagi Oichi. Tudo isso, enquanto coça sua tatuagem de flor e pensa que nunca iria deixar aquilo acabar daquele jeito. Já que agora, ele iria com certeza destruir o Isagi. Com o mesmo aparecendo e dizendo que ele só vale metade do Kaiser e nem conseguiu superar o Rin. Dizendo que para eles, ele era apenas o segundo. Cê tá enganado, viu, anãozinho? Que os caras mais querem comer sua bundinha. Dizendo que ele estava cansado de ser coadjuvante daqueles monstros. Já que o que ele realmente queria era se tornar o melhor jogador do mundo e sentar no trono do Top 1. E agora sim, depois dessa review clássica, eu vou falar um pouco sobre o que eu não falei no outro vídeo. Começando pelo Nagi, que está completamente broxado depois de ter perdido para o Isagi. E agora já não veio mais sentido nenhum em jogar futebol como antes. Algo que já foi bastante comentado antes e agora é opinião de muita gente. É essa ideia de que o Nagi é alguém movido pela motivação. E sim, eu acredito nela só que em partes. Já que mesmo não sendo movido pela motivação, a gente ainda sabe que o Nagi continua sendo um puta de um gênio. Não só com seu talento natural, como também na sua capacidade absurda de seguir ideias e de ser criativo no menor dos momentos. Então eu acredito que a partida da Manchine foi onde tudo isso deixou claro. A da Manchine vs a Bastard. Onde o Agi apareceu basicamente para dizer para a gente que o Nagi não é somente uma máquina de motivação. Um cara que só funciona se algo encher os olhos dele. Já que ele conseguia seguir tudo o que o Agi dizia com uma destreza absurda. A questão é que o Réu chegou para fazer o Nagi virar o melhor de todos durante um breve momento. E ele foi ótimo nisso. Na verdade ele foi perfeito para aquela situação. Melhor até mesmo que o Agi. Já que essa era uma situação onde o Nagi precisava de alguém para fazer ele vencer o Isagi. Que era a maior motivação dele. Porém, em contraparte, o Réu definitivamente não é a melhor pessoa para ensinar o Nagi. Para mostrar o Nagi o caminho técnico para ser melhor. A melhor forma de utilizar suas habilidades. O melhor jeito de fazer gol. E é aí que eu vejo um novo match para o Nagi e para o Réu. Já que assim que o Réu começar a ver o Nagi um pouco como o Agi via ele. É que o bicho vai pegar. E eu acho que essa visão do Réu. Essa evolução do Réu. Vai ser o que vai desencadear uma melhora significativa para o Nagi. Voltando a ser como antes do Nagi conhecer o Isagi. Já que lá no início do Blue Lock. Ele era uma máquina mortífera. Mesmo sem ter motivação quase nenhuma. Então até que essa motivação apareça mais uma vez. O Nagi vai continuar sendo alguém dependente da evolução técnica do Réu. Sacaram? Talvez o Réu até vá atrás do Agi para melhorar nisso. Já que o que eu acredito que falta para o Réu e para o Nagi melhorarem. É essa visão técnica do Réu. Agora eu queria falar um pouco sobre quem vai para o Real. Já que apesar do Kaiser ter sido chamado para o La Real. Ele ainda assim não está nem um pouco na pegada de ir para lá agora. E se o Kaiser perder de novo para o Isagi. Eu acredito que o Isagi possa assim ser chamado em vez do Kaiser. Ou até mesmo eles dois serem chamados. E até mesmo o Rhin ser chamado. Mas mesmo assim é estranho pensar que o Isagi abandonaria. Um time em que ele tem um controle absurdo. Com vários jogadores que entendem e que auxiliam ele. Apesar de ter outros que querem que ele morra. Com o Noyo No ajudando ele de todas as formas. E com tudo isso eu duvido que ele queira sair para o Real para um futuro incerto. Na verdade é até possível. Só que eu acho meio difícil. Na Real eu acho que ele vai ficar no Bastard. E o Kaiser vai para o Real em vez dele. Apesar dele provavelmente também ser chamado. Mas eu acho que o Isagi vai conseguir sequestrar todo o time da Bastard. Das mãos do Kaiser. Com isso o Kaiser pode sentir uma certa rivalidade com o Isagi. E ir para o Real para sequestrar o time deles. Só para ele também. Tipo, se você conquista o Bastard. Eu vou lá sequestrar o Real. Que teoricamente é um time superior ao do Bastard. E com isso talvez aconteça do Kaiser entrar em algum tipo de flow. E fazer com que ele seja mais um dos rivais do Isagi. Com o Rin liderando o PXG. O Isagi liderando a Bastard. E o Kaiser liderando o La Real. E é isso minha gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse review. Apesar de ter sido um pouco mais básico. Já que eu só queria largar umas teorias aqui. E recapitular o que aconteceu. Para deixar vocês preparados para o spoiler que vai sair amanhã. Então eu espero que vocês já estejam frescos. Porque amanhã eu vou ficar magro de tanto tempo sentado editando nessa cadeira. No mais é isso. Se puderem deixar um like para me apoiar. E apoiar fazer o vídeo a ser compartilhado. Eu agradeço demais. E se puderem se inscrever para ajudar a gente a alcançar 10 mil inscritos esse ano ainda. Eu agradeço muito. Muito mesmo. E se você quiser trocar uma ideia comigo. E ser um dos pioneiros lá do meu server do Discord. Entre no link que eu vou deixar ou na descrição ou nos comentários. Obrigado a todos. Fiquem bem. Fui. 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 Obrigado.